Você vê que nessa câmera dentro do carro, tudo é muito diferente, até o capacete é feito de uma maneira diferente. A parte traseira do capacete é chata, para que a aerodinâmica, que o vento passe e o capacete não trema. Esse capacete que está fazendo a estreia exatamente aqui em Indianápolis. O Emerson e o Boesel têm esse capacete. O Pequê não, ele preferiu o modelo mais tradicional. Continuamos com a bandeira amarela. Temos 35 voltas. E o Luiz Carlos da Zenha tem novas informações lá do box de Emerson Fittipaldi. Aí está a equipe de Emerson Fittipaldi. Daqui a pouquinho entra o Luiz Carlos da Zenha. A câmera exclusiva da Rede Mochete. Mais uma, né? Temos uma no Raul Boesel e outra no Emerson Fittipaldi. E o Scanner funcionando também com o Nelson Piquet. Fittipaldi está muito bom, segundo a análise do pessoal da equipe. O pessoal aqui todo, analisando os dados que o carro manda aqui para o box cada vez que passa. Vamos voltar agora ao Tel José. E continuamos com a bandeira amarela agora com 36 voltas. Stefan Gregoire mais uma vez vai para os box. O primeiro é Mário Andretti. Segundo, Ariel Wendijk. O terceiro é Emerson Fittipaldi. O quarto é o Anser Pai. Isso quando tínhamos 36 voltas. Aí está Mário Andretti, o líder da prova. Ariel Wendijk vem pela segunda posição. Ele que tem um segundo e dois décimos de diferença para Mário Andretti. E o Emerson Fittipaldi tem dois segundos e seis décimos de diferença para Mário Andretti, que é o líder. Você vê que praticamente não tem diferença. Olha só, Mário Andretti. Parece que vamos ter já a bandeira verde, isso mesmo. Vamos ter bandeira verde. Vamos ver essa largada de Emerson Fittipaldi. Pode ganhar posição. Olha só o Emerson. Ariel vem por dentro. Emerson procura o melhor posicionamento por fora. E o Mário se mantém à frente. Mário Andretti é o primeiro. Ariel Wendijk, segundo. Passa Emerson Fittipaldi em terceiro. E quem se deu bem foi o Tel Pab, que já é o quarto colocado. Vamos ver na próxima passagem a posição também de Nelson Piquet e de Raul Boesel. O Ariel Wendijk vai, que vai, que vai para cima de Mário Andretti. Vai tentar por fora. Mário dá o troco, vem por dentro. Aí fica difícil. Tem a tomada da curva. Olha só o Mário Andretti. Colado no muro. Você vê o trabalho da suspensão do carro de Mário Andretti. Já vem pela reta. Olha a velocidade que o carro alcança. Quase 390 km por hora. Fica um pouquinho agora a Luendijk. Exatamente porque não deve ter um carro bom para o prático. E o Emerson se aproxima um pouquinho de Ariel Wendijk. Mas você tem ideia? A diferença do Ariel Wendijk para o Mário Andretti agora é de 5 décimos. Do Emerson Fittipaldi para o Mário Andretti é de 1 segundo e 2 décimos. Mas ele se aproximou demais, demais do Ariel Wendijk. Está bem o Emerson nessa altura da prova. É o terceiro colocado com 38 voltas completadas. Vamos acompanhar também Nelson Piquet. Que vem pela 22ª posição. E o Raul Poesio já é o décimo sexto. O Raul está muito bem também. Excelente prova de recuperação. Esse é o Arlandijk. Agora é o Emerson Fittipaldi. Passando a curva 1. Olha o Piquet aí. Lento, lento nos boxes. Vamos ver se vai ser apenas mais um pit-stop. Ele faz sinal com a mão. Parece que vai desistir. Parece que vai abandonar Nelson Piquet. Vai abandonar. Olha, mas já valeu demais. Uma lição de vida de Nelson Piquet aqui em Indianápolis. Uma pista onde teve um sério acidente. Uma recuperação dificílima de um ano. Ele veio, treinou, treinou muito. Ajudou a acertar o carro do companheiro de equipe, Geoff Brabham. Fez o que pôde nas condições da equipe. Ele dizia, olha, a minha equipe no ano passado era muito melhor do que nesse ano. Nesse ano não era nada competitivo. E mesmo assim ele gostou do espírito de luta. E valeu, tricampião Nelson Piquet. Tenho certeza que o Brasil todo está agradecendo por essa lição de vida dele. Não é uma pena, porque o Nelson reclamava já desde o Carburation Day aqui na quinta-feira. Problema de motor. E ele realmente falava que seria muito difícil de completar essa prova. Por isso que ele manteve um ritmo mais lento no começo para tentar finalizar a prova. Mas não teve jeito. E ele já avisou que volta a Indianápolis no ano que vem. Ele já avisou que todo ano vem correr aqui Indianápolis. E disse, olha, no ano que vem vem numa equipe melhor. Aí está o Emerson. A procura de Ari Luedai. Raul Boes já na décima quinta colocação. O primeiro é Mário Andretti. O segundo, Ari Luedai. O terceiro, Emerson Fittipaldi. O quarto é Telphabi. O quinto é Nigel Ansel. Olha o Leão do apetite também. O sexto é Roberto Guerreiro. O sétimo, Al-Wanser Pai. O oitavo, Al-Wanser Junior. O nono, John Andretti. E o décimo é o Scott Brayton. O Emerson não consegue se aproximar mais de Ari Luedai. Mas está ali, na alça da milha. Isso no circuito aval não é nada, nada em termos de diferença. São sete décimos apenas. Olha o Emerson aí, ó. O carro na pista. E você vendo o Emerson. Vencedor em 1989. Tolha em 1990. E ocupando a oitava posição no atual campeonato. Carro amarelo de Telphabi que vem pela quarta posição. Agora o Nadio Ansel, que é o quinto. Vai se aproximando também de Telphabi. Temos 42 voltas completadas. Vamos ter 200 voltas hoje aqui em Indianápolis. Tem muita corrida ainda. Tem ilusão pura pra você aqui na Rede Manchete. Bom, e já tivemos aqui em Indianápolis vitórias. Três quilômetros que estão correndo hoje de Alonça Junior, Mario Andretti, do Emerson, do Ari do Henrique, do Alonça Junior. E o Dennis Sullivan, que largou, mas já abandonou porque bateu. E durante todos os treinos aqui em Indianápolis, tivemos três acidentes. O mais grave aconteceu com o Robby Bull. Que bateu duas vezes e não pôde ir para a classificação. O Emerson se mantém a sete segundos de Ari do Henrique. E o Mario Andretti está a um segundo e três décimos do Ari do Henrique. Mario Andretti que é o líder e tem nenhum no seu vídeo. Aí está Mario Andretti. Olha só, o piloto quando faz a tomada de curva, ele praticamente cola no muro. Um descuido vai para o muro mesmo. Ela vem pela curva. Abre para fazer a tomada. A melhor volta dele hoje aqui foi em 337 quilômetros. A última volta, melhor dizendo, foi em 337 quilômetros de média. E nessa tomada você viu o público lotando, lotando. O Indianápolis bota o Speedway.